Boa tarde! Boa tarde! A nossa aula já vai começar! Agora vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado por essa tarde linda! Quero aprender muito hoje, meu Deus! Abençoe meus estudos, meus amigos e minha família! Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 7. De maio do ano de 2021. Agora vamos homenagear a mamãe com um lindo versinho. Mas que mãe maravilhosa o papai do céu me deu! Meu coração é só dela e o dela é só meu! Minha linda mãezinha, eu te amo de montão! Dentro de um envelope, te darei meu coração! Ótima aula para todos! Feliz dia das mães! Música 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 Música